Salve, salve rapaziada! Beleza com vocês? Aqui quem fala é Bruno Bar e estamos começando aqui mais um vídeo para o canal. Galera, o vídeo de hoje é sobre uma listinha muito legal, mano. A listinha dos piores carros para se comprar por até 60 mil reais. Alguns canais fazem algumas listinhas com os melhores carros para se comprar, mas aqui a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai escolher aqueles piores carros, aqueles carros de merda, aqueles carros ruins que tem gente que compra, mano. E a gente vai listar esses carrinhos para você que é sadomasoquista, para você que não tem onde botar dinheiro, para você que quer morrer pagando aquele carro, aquele carro que você só vai conseguir dar duas voltas no ano com ele em cima do guicho, aquele carro que só vai te incomodar. Então a gente vai fazer uma listinha com esses carros e custando até 60 mil reais, né? Tem aquele dinheirinho guardadinho, né? Para viajar. Não gasta numa merda, gasta numa bomba de carro que nunca vai te dar prazer. Só vai te incomodar, a gente vai fazer essa listinha. Mas quem que se interessaria por uma lista de carros ruins? Muita gente gosta desses carros. Então eu vou botar numa lista. Para a maior parte das pessoas que estão assistindo, não compre esses carros, galera. Não compra. Fica longe desses carros. Então essa lista só serve para se divertir mesmo e para comprar carro. Não. Não compre esses carros. Lembrando que essa listinha é de carros até 60 mil reais. Ou seja, aqueles carros que estão na faixa entre 50 e 60 mil. Tem muitos outros carros um pouquinho mais baratos, um pouquinho mais caros. Então a gente vai estar fazendo outras listas, né? Com outros carros de outros valores. Se você tem alguma sugestão de algum outro carro ruim que é mais barato, mais caro, deixa nos comentários que com certeza eu vou estar olhando. E talvez eu vou estar averiguando aí a possibilidade de estar incluindo numa outra lista. A gente vai começar com as SUVs, né? Hoje em dia vocês sabem que qualquer carro é SUV. Botou suspensãozinha maior ali, já chamo de SUV. Hoje em dia até é CrossFox, galera. Já virou SUV. Mas a gente vai estar falando de um SUV raiz, galera. Um SUV top demais. Aquele, né? Carrão grandão assim. Imponente. Sonho de todo mundo, eu acredito. Eu estou falando aqui do primeiro carro da nossa lista de carros merdas. Cayenne. Porsche Cayenne. Isso mesmo. Quem não quer ter um Porsche na sua garagem, né? Mas eu não estou falando uma Cayenne atual, né? Porque uma Cayenne atual custa muito. A gente está falando de carros de 60 mil reais. Então tem que ser a Cayenne velha, galera. Primeira geração que começou lá em 2002, 2003. Modelinho que já está bem ultrapassado ali. Antigamente era um carro imponente. Hoje já é um carro velho. Que se passa na rua, se passa... Carro velho, né? É verdade. Então a dica é uma Cayennezinha. Modelo V6, né? V8 é já muito forte. Pega a V6. Quer manca? Não anda nada? Bebe que é uma desgraça, mano. V6. Meu Deus. O carro bebe muito. A dica, a cereja do bolo, galera, é comprar uma Cayenne V6 blindada. É isso mesmo. Tem que ser blindada, mano. Para ter certeza que você nunca mais vai vender esse carro, mano. Porque pegar o carro 2004, 2006 ali, blindado, mano. É certeza que está tudo fodido o carro. Tudo fodido. Porque blindagem tem validade. Não sei se vocês sabem. A blindagem tem um prazo de validade. É igual alimento. Passou da validade, cagou. Estragou, mano. E o carro blindado é a mesma coisa. Carro velho blindado, pessoal. Não presta. E de preferência, pega um modelo bem rodado. Mais de 200 mil Cayenne. Porque um V6 da Porsche deve dar uma manutenção barata, né? Vocês imaginam. Ah, vamos fazer uma troca de óleo. 40 mil reais. Vamos fazer uma limpeza aqui nos bicos e injetores. 100 mil reais. Mano, se leva o carro desse na concessionária para fazer revisão, os caras já dão um peteiro no seu carro. Eles nem passam o orçamento. Eles falam, ó, deixa o carro aí. A gente paga a sucata, porque não vale a pena fazer revisão nesse carro. Então é isso. Primeira dica. Um Porschezinho Cayenne. Bom, galera. Bom, pode comprar. Carro bom, carro bom. Agora, o segundo carro da nossa lista é para a galera assim que não gosta desse SUV. Fala que é carro de agrobói, não sei o que lá. Agora, o carro da vez é uma verdadeira picape. Um carro assim, né? Para o cara que é cowboy mesmo, que gosta de ir na fazenda. Um carro com estilo próprio, personalidade, design. Mano, esse carro é muito top, muito lindo. Próximo carro da nossa lista. Sang Yong Action Sport. Ele até é um carro legal, né? É uma caminhonetezinha 2.0, diesel, 4x4. É uma caminhonete boa assim, né? Fica com a cara dela, rapaziada. A frente desse carro, mano. É muito feio. Parece um chupa cabra esse carro. Como é que alguém lança? Amo lançar uma caminhonete. Aí vai lá, apresenta. Como é que alguém aceitou produzir um carro desse, mano? Como é que alguém não... Né? Pessoal, esse carro é muito feio, mano. Vamos lançar... Não. Os caras lançaram esse carro, o cara tipo a cabra. Parece que deram um soco ali, a máscara do Darth Vader. Mano do céu. Sul-coreano, né? Marca sul-coreana. Até que hoje em dia eles estão fazendo os carros mais bonitinhos, mas não tem como comprar. Sangueão não tem como comprar. Não tem. É muito feio esse carro. Se você comprar, tenha certeza que você não vai achar outra pessoa que queira comprar esse carro. Então, se comprar uma Sangueong usada, já pega o recibo de compra e venda, rasga, joga fora, só vai se incomodar pra guardar aquilo, porque ninguém vai comprar teu carro. Esse carro vai ficar ali pro resto da sua vida. Vai pra neto, bisneto. Ninguém vai comprar esse carro. Comparado aos outros carros, não é tão caro assim, nesse caminhonete. Mas é porque é muito feio. A pessoa tem vergonha de andar na rua. Coloca o preço lá embaixo pra ver se vende. Mas mesmo assim, não vende. Se olhar no MOTOR, tá cheio pra vender. Cinco anos. Anúncio, ó. Sangueong. Aí, ó. 2010. Data do anúncio. 2012. O cara comprou, ficou dois anos, já botou pra anunciar. Tá desde 2012 o carro pra vender e não vende, galera. Não vende. Então, se você quiser um problema aí, passar vergonha na rua, compra uma Sangueong. Ótima dica pra você. Agora, vamos sair das caminhonetes. Vamos para os carros de luxo. Carros de sedã. Vamos falar de sedã. Sedã de luxo, né? Porque aqui a gente é chique, mano. A gente quer problema, mas é chique. Dica de carro sedã, galera. Mercedes-Benz CLS 500. Blindada, né? Tem que ser blindada pra ter certeza que nunca mais vai vender esse carro. Porque a CLS 500 normal até que vende. Tem um vizinho burro, compra. Agora, blindada. Nem o pai burro da terra compra uma Mercedes velha blindada, galera. Não tem como alguém comprar esse carro. Não sei por que que o pessoal vende. O Webmotor devia arrancar esse carro. Porque não vende. Não tem por que vender esse carro. Joga fora. Faz igual o pessoal no Japão. Vai pro ferro velho. Eu acho a CLS bonita. Mas é carro mais novo. Pegar um carro velho. Com motor V8. Deve beber pra caralho. Esse carro deve beber mais que o T-Maya, M e Winehouse juntos. V8. Mercedes. Carro pesado de 500 toneladas. Esse carro se deixar ligado, abastecendo, o poder não deve encher nunca. Então, um carro bom, se quer se incomodar, quer gastar dinheiro. CLS 500. Não sei se já entraram em uma Mercedes. Mas uma Mercedes desse nível. Que a CLS é a versão mais luxuosa e tudo mais. Tem botão pra tudo quanto é lado, galera. Deve ter uns 800 botões pra cada assento, né? O motorista 800 botão. Passageiro 800 botões. E atrás mais 800 botão pra uns 4. 3. 3. 3 pessoas ali. Vocês imaginam um carro desse, né? Que é 2005, né? Tá com 13 anos. Deve estar tudo fodido já. Esses fios, esses negócios. Deve estar tudo ferrado. Não deve funcionar mais nada. No meu 350Z. Que era um carro dois lugares. Tinha nada demais naquele carro. Não tem luxo. Era umas bitolas, assim, de fiação, mano. Pensa numa SLS. Tem aqueles cabos subterrâneos, assim, de fibra ótica. Deve ser um troço desse tamanho. Esse carro aí é uma merda. Boa dica de carro aí pra quem quer se separar da mulher, né? Acaba com tudo. Chegou em casa com esse carro, ó. Acabou o casamento, mano. Compre essa merda aí com a mulher e se separa. Porque esse carro aqui não tem jeito. É pro resto da vida. Agora, se você é um cara família, se você não quer se separar, né? Se você quer fazer a moral com essa mulher, o próximo carro vai deixar você muito feliz. Menos o seu bolso. Mas a mulher vai ficar feliz. Porque ela vai pensar, ah, meu marido, é. Pensa no meio ambiente. Pensa na família. No futuro dos meus filhos. Toyota Prius. O Toyota Prius é um carro legal, né? É um carro híbrido. É, com bateria, econômico. Econômico, você não pode negar. Mas vamos ser sinceros, pessoal. É feio. Feio. Que dói. Que passa na rua e arde à vista. Dói. Zói. Tá. Deu do céu. E ele tem uma questão interessante. Que os carros híbridos, eles têm bateria, né? Como bateria de celular. E se você tem um celular, você sabe que ao longo do tempo a bateria acaba viciando. Ela tendo menos autonomia. Ela vai morrendo, né? E chega a determinado momento que ela não carrega mais. Com o carro não é diferente. Só porque é uma bateria maior não significa que isso não aconteça. Acontece. A bateria dos carros híbridos, ela vai pro espaço. E você imagina quanto que custa a bateria de um Toyota Prius? Eu dei uma piscazadinha aqui, ó. 10 contos. Toyota fala que é 10 contos. Ah, vamos trocar a bateria ali, ó. 10 mil. Mais 10. 10 mil. Vai comprar onde? É, vai comprar no mercado? Pilha? Não. Tem que comprar a Toyota. Por enquanto, os Toyotas começaram em 2013. Eles ainda estão na garantia. Então, fica tranquilo. Se der problema, Toyota ainda dá a garantia dessas baterias. Mas essa garantia, ela tem um fim. É uma dica. Se você comprar um Toyota Prius, não fica muito tempo com o carro. Vende logo. Quer dizer, põe pra vender, porque você vai vender, né? Comprou o carro, já coloca no site de venda. Já coloca no LX, no Air Motors. Vai ficar uns 4, 5 anos lá, mas uma hora vai vender. E com muita sorte, vai vender antes que acabe a garantia. Então, essa é a minha dica. É isso, a gente falou de camionete, picape, carro sedã, carro família. Faltando um carro esportivo. Carro esportivo pra aquele cara. Saí no final de semana, quero fazer uma moral. Pô, pegar umas gatinhas, pá. A gente tá falando de um carro de 60 mil reais, né, pessoal? Não vai dar pra comprar muita coisa, assim, que chame a atenção. Esportivo dessa vez, dessa lista. Não é bem esportivo, assim, mas... Renault Megane Cabriolet. Mano, é um Megane normal, né? É um carro que até vai, né? É francês, vamos lá. É francês, mas tem que desce. Agora, a Cabriolet, pessoal. A versão conversível. Como que alguém comprou um carro desse 0KM? Esse carro, na época, custava mais de 100 mil reais. Eu fico imaginando que é um retardado que chegou lá na Renault, na concessionária. Vou comprar um Renault Cabriolet. Podia comprar tanta coisa, pessoal. Tanta coisa com os cento e poucos mil reais. O cara compra um Megane conversível. Primeiro que é feio igual uma raiva, aquele carro. Que ele não foi projetado pra ser conversível. Pegaram ali o carro. Vamos inventar alguma coisa? Vamos arrancar os tetos? Arrancar os tetos? Ficaram uma bosta o carro. Lançaram francês, né? Francês gostam de fazer essas coisas feias. Ele e a Coreia do Sul, pessoal, estão na disputa fervorosa pra ver quem faz os carros mais feios do mundo. E o Megane Cabriolet desportivo não tem nada, né? Motorzinho sem graça, 2.0, aspirado, manco, que é o raio. E a gente não precisa nem falar, né? Que aquele teto solar com certeza vai dar problema. Se você tá achando assim, ô, tecnologia, o teto fecha sozinho, vai quebrar. Não é francês. Vai quebrar. Agora fica o aviso aqui, né? Se você comprou, quer comprar um Megane comersível, você vai chamar muita atenção. Tenha certeza disso. Mas não porque o pessoal vai ficar olhando, ô, que carro bonito, ô, Megane. Não, você vai chamar atenção que a galera vai rir da tua cara. Quem é que compra um Megane comersível? Tem merda na cabeça? Compra um Gol Quadrado. Cadete? Um Chevette, mano. Chevette faz drift, pelo menos. Compra qualquer merda, pessoal. Mas, por favor, do Copro Megane Cabriolet. Então é isso, rapaziada. Essa foi a listinha dos piores carros pra você comprar por 60 mil reais. Galera, se vocês gostaram do vídeo, ô, não esquece de dar aquele like, dar aquela força pra nós aí. Pra gente ficar motivado e continuar fazendo os videozinhos aqui pro canal. E se por acaso vocês não são inscritos, né, galera? Clica no botãozinho ali, ó. Se inscreve no canal e fica ligado aí nos videozinhos que a gente tá fazendo. Beleza? Então é isso aí. Eu sou Bruno Mar. Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri